Quarenta dias com a Liga da Justiça Homem Elástico Ao ouvir, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Jó no capítulo 1, verso 20 ao 22. Ralph Gibney é um jovem com uma grande habilidade para resolver mistérios por meio de sua curiosidade e intelecto. Ele fica perplexo com a habilidade que contorcionistas indianos possuíam em um parque de diversões e começa a investigar as razões para serem tão flexíveis. Assim descobre que todos os contorcionistas bebiam o refrigerante King Gold. Ralph vai até o seu laboratório e isola o principal componente da bebida, que é uma fruta mexicana muito rara, chamada Gingol. Ele descobre que ao tomar o extrato de Gingol, consegue a habilidade de se esticar em qualquer parte do seu corpo. Nasce assim um homem elástico, um dos super-heróis mais carismáticos e divertidos da J.C. Comics. Ele cria seu uniforme para que também possa encolher e esticar conforme seus movimentos e passa a atuar como herói em Central City, ao lado de Barry Allen, o Flash, combatendo os crimes juntos. Algum tempo depois, ele foi convidado a integrar a Liga da Justiça América e a Liga da Justiça Internacional. Era casado com Sue e Dibne, até que ela foi morta de maneira brutal. Fato que mudou a história do personagem, pois, deste momento em diante, ele criou uma verdadeira obsessão por procurar formas de tentar trazer a sua amada da morte, praticando culto ou cultistas, ou mesmo pactos demoníacos, sem nenhum resultado. O preço por essa jornada insana foi sua própria vida, pois acabou morto por um dos demônios que procurou. O homem elástico não conseguiu superar a morte e a perda de sua esposa, por isso entrou em ciclos sucessivos de decadência que culminaram em sua morte. A maneira como reagimos aos momentos difíceis e desafio em nossas vidas revela nossa espiritualidade e estado emocional. Com certeza, a dor de perder alguém a quem amamos é indescritível, mas isso não pode nos mover a abandonar tudo o que já recebemos de Deus para procurar respostas em outros lugares. Precisamos compreender que, como cristãos, não estamos imunes a desafios, crises e problemas. Vários textos nos falam a respeito disso, como por exemplo, Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus, no capítulo 16, verso 24 Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. João, no capítulo 16, verso 33 Precisamos tomar cuidado com a necessidade de sentirmos algo quando falamos sobre agir de Deus em nossas vidas. Ao longo de nossa jornada, haverá momentos em que seremos traídos por nossos sentimentos. Podemos não sentir a presença de Deus nos momentos difíceis, nem enxergar algo que mostre o fim de nosso sofrimento. Nesses momentos, não se esqueça de que, mesmo que você não veja ou não sinta absolutamente nada, Deus está continuamente trabalhando por nossas vidas. Nosso Deus é o Senhor dos exércitos e o Criador do universo. Esta informação deveria bastar para que nossa fé fosse edificada. O maior exemplo desta fé firmada na palavra de Deus e não nas circunstâncias ou sentimentos é, sem dúvida nenhuma, Jó. O texto base de hoje mostra que, mesmo tendo perdido tudo, Jó louvava e permanecia crendo nele. Que nossa fé em Deus seja inabalável, como as montanhas. Que não venhamos a depender do que nossos olhos veem ou do que nosso coração sente, mas do que a palavra nos diz sobre a natureza de Deus. Ele é imutável. Nesta vida, passaremos por vales de sombras, de morte, mas temos a certeza de que Ele está ao nosso lado. Desafio. Sua jornada pessoal ou ministerial passará pela prova de fé. Neste sentido, leia a história de Jó em espírito de oração, para que a mesma fé deste grande homem de Deus esteja sobre a sua vida. O que há? Legenda Adriana Zanotto